Boa tarde a todas e todos, daqui e dali. Eu estou começando agora com vocês, e como eu sempre digo, o lugar em que eu penso é aqui, portanto, vocês são minhas cobalhas. Uma vez eu dei uma entrevista com os funcionários que estavam fazendo, não me lembro o que, e perguntaram, é isso, como é que trabalha, não sei o que. Eu disse, olha, eu tenho uma intuição de uma ideia, assim, fugir dia. E não fico trabalhando em cima dela, porque se eu fizer isso, logicamente, ela vai esfriar em pouco tempo e deixa de me interessar. Então, eu deixo ela ficar flutuando, assim, e vou fazer outras coisas. Aí, de repente, estou fazendo a barba e ela volta e uma coisa cola nela. Eu penso um pouquinho e deixo para lá. E chega uma hora em que aquilo começa a fazer um certo sentido, mais ou menos completo, aí eu vou estudar. E fico pensando ali, remoendo, eu sou um ruminante. Sou um ruminante. Como o camelo de Zaratustra que vai aparecer aqui logo no começo. E... Quando eu acho que tem massa e que ficar pensando sozinho naquilo, de novo, vai congelar porque não tem graça, se não tiver gente, aí, tudo bom? Rapaz, tem uns 40, gente, não sei ver. Aí, eu... Monto um curso. E vou pensar em voz alta diante de pessoas que não acompanharam essa ruminação e essa natureza etérea das ideias que me assaltam enquanto eu faço a barba. E que eu, às vezes, anoto, às vezes não anoto, deixo correr. E que, então, disse lá, os meus alunos da pós, porque isso eu faço na pós, por isso é que é gravado, tem mais de 40 anos de gravações de curso, porque aqui eu tenho umas ideias que quando sair da porta eu já esqueci. Então, ficam gravados. Boa tarde. Aí, eu disse... Não, acabei de começar. Tem 115 minutos. Obrigado. Só cuidado aqui, que está gravando aqui. Aí, que são minhas cobaias, pronto. Aí, eles ficaram anados da vida. Isso era um absurdo. Um professor, usar pessoas como cobaias. Eu tive que me explicar, dar outra entrevista, né? Mas, a realidade é essa. Vocês são... Vocês são minhas cobaias. Porque o que eu vou... O que eu faço em todos os cursos, né? Que eu não fico repetindo. É sempre alguma coisa que vai adiante. Ideias que eu achei que tinha tido, depois venho para cá e vejo que são outras. Isso tudo só acontece porque eu estou na presença de pessoas que não acompanharam esse processo. E eu tenho que dizer isso num português razoável, com a clareza que o Ortega e Gasset diziam que é a gentileza do filósofo. É a clareza. Com clareza tal que a gente possa se entender. Nós estamos aqui num lugar que, hoje, no tempo das polarizações que nós estamos vivendo, não existe mais, que é um botequim. Os gregos se encontravam na Ágora, os romanos no Fórum, os... Ainda os gregos, o Epicuro, eu gosto demais. Não é que eu seja um epicurista, não. Epicurista no sentido epicuriano do termo. Eu gosto de comidas boas, assim, meu camarada, Celso Japiaçu, que está aqui, é meu companheiro de garfo, faca e copo, a gente sabe. Mas, da escola de Epicuro, século III, antes de Cristo, ele, eu gosto muito disso, ele abriu os jardins na sua casa, em Atenas, a escola dele era isso. Não era a Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles, onde ia-se estudar matérias, e tinha seminários e aulas. Ele abria o seu jardim, quem quisesse, homem, mulher, que não era admitido nas grandes escolas. Velhos, que também não eram admitidos, porque Platão, Aristóteles, preparavam os jovens para entrar na cidade, para ser políticos, guerreiros, legisladores. Epicuro, e os estoicos, depois também. Não, os velhos eram admitidos lá, porque eles precisam aprender a morrer, como os jovens, precisam aprender e a começar a viver na polis. É uma natureza política na filosofia desde o começo. Mas, nesse sentido, mulheres, prostitutas arrependidas. Eu não sei por que elas tinham que se arrepender e por que não estavam na categoria mulheres. Mas, diz-se isso assim. E era, então, aberto o jardim para tratar dos assuntos correntes. Hoje, nós estaríamos falando de joias, por exemplo, e outras coisas do tipo e sobre isso elaborando o pensamento. Hoje, nós diríamos o pensamento crítico. Hoje, não. Hoje, já não se diz mais. Mas, um tempo atrás, a gente ainda praticava o pensamento crítico em cima daquilo que está acontecendo. Das coisas das nossas vidas comuns. que é aquilo que eu dou a máxima importância. O que é de mais importante são as nossas vidas comuns e o que nós fazemos em comum com as nossas vidas comuns. Por exemplo, esse momento em que estamos aqui e aqui atentos uns aos outros e fazendo juntos um momento que pode ser de criação, pode ser de alegria, de poesia. Vamos para o Nietzsche aqui que tem uma escrita intensamente poética. Pode não ser nada disso e ser aquilo. Então, as nossas vidas comuns e o que nós fazemos em comum com elas é o que há de mais importante. Não são os absolutos, os universais que alimentaram a filosofia durante 26 séculos, 25, 24. Vamos botar de Platão e Aristóteles em diante. 24 séculos. Não. Hoje, são as nossas vidas comuns. E lá no Jardim de Epipuro, aparentemente, sem dizer isso assim, era disso que se tratava. Nós temos vidas. Essas vidas são postas em comum quando nós vamos ao Jardim conversar sobre os assuntos corretos. Depois, tivemos lugares, tivemos a universidade, as escolas catedrais, na Idade Média, as universidades fundadas no século XIII. Depois, a Praça Pública, na época moderna. Praça Pública. Isso aí. Aqui, na Praia Vermelha, nós temos o Sujinho. O Sujinho é o nosso bar, por certo motivo, porque não a comida merece esse nome. Onde nós fazemos orientações, onde eu, às vezes, dou aula para lembrar ao pessoal do primeiro período que a filosofia surgiu em torno de uma mesa em que pessoas livres, não escravos, homens, não mulheres, atenienses, não estrangeiros, se reuniam para comer, beber e filosofar. Não era conversar sobre os assuntos correntes, era outra coisa. Então, tem lá o Sujinho. É um lugar, era, não sei, um lugar para a gente se encontrar e procurar, procurarmos juntos um lugar do meio. Porque nós temos divergências. É bom que as tenham. Temos divergências. No regime de polarização em que nós vivemos hoje, regido pela ideia, se é uma ideia, se não é simplesmente uma máquina de guerra, da pós-verdade que no ano de 2016 o dicionário de Oxford definiu como a palavra daquele ano e que eu proponho nós estendermos para a nossa época toda. Naturalmente, definamos nossa época toda porque nós estamos nela ainda. Mas eu diria assim, de meados do século passado, pela década de 40 durante a guerra, até hoje, isso dá uns 80 anos, já é um tempinho. A pós-verdade se define como sendo aquela situação, pode ser uma tomada de decisão, cuidado aí que está gravando, ou o que for, aí os fatos objetivos valem menos do que as convicções e opiniões. Valem menos do que as convicções e opiniões. Isso significa o longo trato com o que é real, aquilo que realmente é o que é. E a verdade que nós podemos extrair do que é real, ou pôr nele, interagindo com uma realidade que não somos nós, que nos envolve, que nos agride, que nós agredimos, seja o que for, os objetos, o ser, a natureza, Deus, um real que nós não somos e que é mais do que nós, que nos resiste, na palavra objeto, a ideia de objeção, por exemplo, que nos resiste, perdeu o sentido. desde já do século XVIII e aqui de Nietzsche, a ideia de que há mesmo um real que é em si alguma coisa, quer nós a conheçamos, quer não, que contém em si algo que para nós é visto como a verdade do real, quer seja, quer não, mas em boa fé nós procuramos essa verdade. Em boa fé, nos enganando ou não, nós supomos a existência de algo que nos excede e nos escapa, nos escapa inteiramente do que nós conhecemos ou agimos sobre uma parte. Isso é o real. Naturalmente, ao longo dos 26 séculos da filosofia, se nós tomarmos como ponto de partida os pré-socráticos, lá do século VI antes de Cristo, que pensaram a dimensão do ser comum de todas as coisas, talvez que tudo é, não tem nada que não seja, até nos meados do século XX, até Heidegger, ainda Foucault, houve enormes variações, às vezes bem abruptas mesmo, rupturas paradigmáticas em relação ao que que é real e ao que que é verdade. E como é que real e verdade se combinam? podemos dizer há um real independente de nós que possui em si a sua verdade ou não? A verdade é um atributo final do sujeito ou é algo que sem um real que dê ao sujeito as suas impressões, as suas imagens, o que for, a sua essência, como se dizia antigamente, não existe. relação entre verdade e não verdade, entre o que é real e o que não é real, o que é ilusório, o que é simulação, simulacro. Platão tratou disso, lá no século IV a.C. houve muitas alterações paradigmáticas ao longo desse tempo e longo. E nós nos encontramos aparentemente a partir do momento em que se pronuncia como uma um diktat, como algo que não é contestável, porque se fosse contestável nós estaríamos no plano da verdade, da não verdade, discutindo a verdade. A contestação é um modo de dizer não, você não está na verdade e eu estou lhe propondo a verdade. Então, vamos sentar, vamos conversar. Essa é a essência do diálogo. É a boa-fé segundo a qual se acredita que alguém que discorda de nós tem alguma coisa que nós não temos. e gostaríamos de ter para avaliar. E que nós também temos alguma coisa que essa pessoa não tem e acredita que não tem e por isso é que nos procura para conversar. A base do diálogo é a boa-fé de uma ignorância que se sabe e que supõe poder ser eliminada, superada, o que for, no regime de uma troca que se faz em palavras que carregam ideias. A ideia do diálogo, um logos que passa, que atravessa, de lá, daqui para lá, de lá para cá, é uma ideia generosíssima, lindíssima e foi a base da filosofia. dos diálogos de Platão, repetindo ou não o que Sócrates, que é o personagem conceitual dos seus diálogos, teria dito. Os diálogos de Platão e as aulas de Santo Tomás 17 séculos depois, século XIII mais IV, 17 séculos depois, no século XIII, no começo das universidades na Europa, em que se propõe uma questão essa questão era respondida sim ou não, objetava-se ao sim e ao não com um não e um sim ou um sim, punha-se na mesa tudo o que era pensável sobre aquela questão, que se chamava mesmo questão, tanto era uma coisa para se fazer questão, para não se abrir mão e por isso se pôr em questão, em pergunta. E aí, pronto, Santo Tomás dizia, está tudo posto aqui, agora eu vou decidir, claro, ele era o professor. Então, ele levava aquilo para o convento, analisava tudo e trazia a sua determinácio, a determinação que levava em conta tudo o que tinha sido dito ali e se opunha, incorporava, até que finalmente tinha lá a sua conclusão, que era a tese dele. Pronto. e os seus livros eram a reunião das diversas questões disputadas, diversas questões discutidas em aula, tanto nesse ambiente aqui, entre bacharéis recém-saídos da escola, da faculdade de artes, como se chamava, que era a faculdade de filosofia, uma espécie de ciclo básico, e depois se ia para a faculdade de teologia, ou direito, ou medicina, que era de onde se saía doutor. ou bacharéis com direito de lecionar, licença docente, que era mais ou menos como os mestres, não tinha mestrado, mas era mais ou menos como os mestres. E doutores, recém-doutores, eram todos ali alunos de Santo Tomás, e entre eles se estabeleciam esses diálogos, e Santo Tomás participava dele na medida em que, no final, retribuía ao que tinha sido trazido, com a sua sugestão, que era uma tese. A reunião dessas questões disputadas, questões disputadas sobre a verdade, um livro. Questões disputadas sobre Deus, um livro. A grande suma teológica de Santo Tomás é uma coleção em partes, em livros, segundo a temática, regente, de questões disputadas, portanto, coisas que se passaram em sala de aula. Havia ali, então, o pressuposto de que o pensamento é alguma coisa que se faz junto. Esse junto pode ser um junto simultâneo, que hoje a gente teria dificuldade de sustentar, porque ia ser uma balbúrdia, ou um junto sucessivo, ou um junto que se faz por alguém propor alguma coisa e alguém responder lá no trabalho final, a sua maneira. Enfim, esse lugar não existe mais. Quando se pronuncia a condenação, a pós-verdade é uma condenação dessa longa duração, longuíssima duração, 26, 25, ou 24 séculos. Quando se condena esse longo período, e aliás, uma das coisas que o pessoal aí diz é que a história acabou. Nós só temos agora futuros distópicos. A história acabou. essa condenação nos diz que procure seu lado, fique na sua bolha e se alimente daquilo que o fortalece. Então, que os, que as convicções, é o princípio da lanhol da filosofia, que as convicções e opiniões valham mais do que as provas, é o que eles diziam, não preciso de provas, eu tenho convicções. E o que são as provas? Os fatos objetivos. A terra é redonda, isso se prova. Mas se as convicções e opiniões valem mais do que os fatos objetivos, para a tomada de decisões no espaço público, quem ache que a terra é plana tem o direito de dizer, não, isso aí é a sua opinião. A terra é redonda, isso se prova, bom, isso aí é a sua opinião. Eu penso diferente. E aí, o grande erro é botar em falsa equivalência essas duas pessoas numa mesa acadêmica para discutirem os seus princípios, eles não estão falando do mesmo lugar, a mesma coisa, não tem nada, na verdade, incomum, são, pertencem a bolhas diferentes. Isso é catastrófico. Nós estarmos, e a questão é se estamos, hoje parece, se estaremos, condenados a viver em bolhas, ou furar a bolha, ir para outra e ser cancelado. São formas de morte, como outras quaisquer, essas, do furar a bolha e ser cancelado, enfim, quem frequenta o Twitter, a violência dos comentários, que às vezes se seguem a uma, o propósito, às vezes, não é tão dramaticamente, assim, atacável, tem essa percepção, tem essa percepção. Eu estou fazendo uma higiene de Twitter, eu estou lá, mas eu só posto as minhas aulas, dou uma olhada e não respondo mais nada, nem propõe coisa nenhuma, porque aquilo é um território, como eles gostam de dizer, tóxico hoje. Mas isso não é ocasional. Houve mudanças muito sérias ao longo desses 26, 25, 24 séculos, mudanças paradigmáticas, portanto, de modelo, mas Fabiola, que bom te ver, de modelo do que é real e do que é verdade. Que, no entanto, apesar das transformações, às vezes, rupturas, oposições dramáticas, se mantiveram na constância de uma amorosidade em relação ao real e à verdade. Uma civilização de amor ao real e à verdade. Fossem esses real e verdade o que fossem. E aí, as diferentes escolas, por isso é que a filosofia é constituída de uma tão longa sucessão de escolas. Parece que eles não sabem muito bem o que querem e tal. É que cada escola nova que vem, vem para dizer que as anteriores estão erradas. Porque o real não é aquilo, é isto. E a verdade não é aquilo, é esta. E pronto, a partir daí, tem-se um novo começo, a filosofia começou inúmeras vezes, tem-se um novo começo que não é nada de depreciativo em relação aos começos anteriores. Há oposição, que pode-se ser neoplatônico, neo-aristotélico, Platão e Aristóteles podem conversar entre si, às vezes, vigorosamente, discrepantemente, mas Aristóteles foi aluno de Platão desde os 18 anos até a morte de Platão. Está embebido em platonismo. Então, as coisas fluem por um lado, rompem-se por outro, continuam e acabam, ficam na memória. Por isso é que desde tem raidade, aí é verdade, desde antes de entrar na universidade como aluno, eu, tendo descoberto a história da filosofia, a filosofia pela sua história, sempre estive convencido de que filosofar é compreender os problemas filosóficos no processo da sua constituição. Um problema filosófico não é um problema filosófico em si. Ele foi constituído ao longo de uma história, que é a história da filosofia, em problema filosófico. e é aí que ele deve ser pensado, na história. Então, a memória dessas divergências, discrepâncias, rupturas e continuidades, a história da filosofia, toda, vamos botar aqui como um princípio de método, nós dispomos do tempo todo a todo o tempo. nós não temos que fingir que somos Platão quando estamos descrevendo Platão, porque nós sabemos o que se passou depois, ele é que não sabia, nós sabemos. Então, nós temos a obrigação de usar da análise de Platão tudo que Platão não sabia. A história que decorreu dele, depois dele, contra ele, eventualmente. então, essa... Desculpa, Márcio. Drama? Vamos ver. Acho que voltou, né? A posição. Essa memória, essa continuidade, é que nos permite sustentar a tese, eu acho, sustentar a tese de que nós vivemos longamente uma civilização regida, civilização dentro da qual houve vários cortes, mas uma civilização regida pelo amor ao real, ao mundo, ao mundo e à vida e à sua verdade. amor ao real e à verdade. E, de repente, o que os pós-modernos, os pós-modernos, não, já começaram a dizer isso, lá no final do século passado. Mas, já dentro do nosso, em 2016, os, como é que eu vou chamar, pós-verdadeiros, o pessoal da pós-verdade, esses, das polarizações, das bolhas, que pareceriam ser um destino, porque, quando se diz que a história acabou, o que se está condenando é o futuro. O que se está dizendo é que nós não teremos um futuro diferente, naquele sentido que ainda há pouco tempo atrás nós usávamos, um outro mundo possível, possível e melhor, era para isso que a gente se dirigia, utopicamente, qualquer coisa boa, não haverá diferenças, haverá catástrofes e pós-catástrofes, distopias, portanto, que estão na moda já há bastante tempo, mas agora uma proliferação de cogumelos, distopias, o que significa que esqueçam o futuro, ele vai ser repetição, diferencial, mais um diferencial do cato fuleiro e vagabundo, dessas polarizações, dessa primazia das opiniões sobre os fatos, porque os fatos criam opiniões, ou melhor, desculpa, as opiniões criam fatos que são simulações de real, que são simulacros de realidade e com os quais nós vivemos maravilhosamente, quer dizer, todo o pessoal que está aqui nessa tela está aqui e não está aqui, isso é uma simulação, isto aqui que eu estou apontando agora, é uma simulação de sala de aula, é um simulacro de sala de aula, eficaz, se for eficaz está bem, eficaz, está funcionando, a Ana Costa está balançando a cabeça, pronto, suponho que com concordância, está funcionando, tanto quanto aqui, no entanto, aqui é real e aí é virtual, sim, mas qual é a importância que tem a essa altura? Quando a simulação os simulacros, os algoritmos que dizem quem nós somos, que criam subjetividades para nós, nas quais nós caímos, valem mais do que os fatos subjetivos, aqueles que se provam, que se demonstram, que permitem conhecimento, quer dizer, real e verdade, então, esse momento em que nós estamos vivendo, que é excitante por esse lado e, por outro lado, assustador, eu tenho a hipótese, é uma hipótese, de que nós estamos num processo de, não mais de mudança de paradigmas dentro de uma civilização regida pelo amor ao real e à verdade, mas uma mudança de civilização, em que a amorosidade desaparece, a porosidade, a interfecundação desaparece, por quanto tempo? Não sei, nós estaríamos passando para uma civilização que, em falta de nome melhor, eu estou chamando de distópica, uma civilização distópica, olha, toda a minha vida, eu estou aqui nessa escola de comunicação da UFRJ como professor há 52 anos e, nesta sala, nesta mesa, há 48, nesse período todo e já antes, porque eu não comecei a viver há 52 anos atrás, eu tenho 76, nesse período todo e já antes, a minha paixão sempre foi a verdade e quem diz verdade diz realidade, a verdade é verdade de uma realidade, é a verdade do que é real, do que não é fantasmagórico, alucinação, que é real também, mas como alucinação, simulações, simulacros, paixão, a verdade, não fiz outra coisa, sob nomes diferentes, quer dizer, monotonamente, não fiz outra coisa, não vou dizer monotonicamente, porque o tom mudou várias vezes, mas monotonamente, não fiz outra coisa, senão, estar à procura da verdade, fazer sempre uma história da filosofia, que era uma história da verdade, Emmanuel Boff, que está aqui, não me deixa mentir, porque desde 2002, ele está aqui nesta sala, com alguns interregnos, mas isso faz 21 anos, 21 anos é a maioridade, e, de repente, não posso mais, vocês, talvez, vão agora ficar, começar a ficar, a par, do, susto, que o final do curso passado, me deu, das ruminações, que já antes do final, porque eu já estava vendo o que ia acontecer, das ruminações, que, dessa maneira, meio assim, tem um, um personagem, de uma, excelente escritora francesa, que é, autora de romances policiais, que, em geral, é considerado, um gênero menor, mas, que é uma extraordinária escritora, chamada Fred Vargas, Vargas, ela criou, um personagem, o comissário, Adams Berg, que, se define, como um, escavador de nuvens, ele, ele, muito pior do que eu, porque, aí, ele, realmente, ele não sabe, nada, eu tive, uma ideia, qual é a ideia, não sei, mas, ele é o responsável, pelo inquérito, e o inquérito, é a procura da verdade, sobre fatos, tanto, uma relação, de real, e verdade, que é, finalmente, a descoberta, do que aconteceu, ele teve uma ideia, mas, não sabe, e, aí, a equipe dele, fica, inteiramente, desbandeirada, o que está acontecendo, e duvida muito dele, e, no final, é, é tudo intuição, né, mas, que, no final, dá certíssimo, eu, valorizo demais, a intuição, escrevi, eu, já não me lembro, quando, mas, foi na década de 70, do século passado, né, um livrinho, era o que eu tinha, tempo, fazer na hora, a gente estava criando a ECO, então, três de nós, professor Emanuel Carneiro Leão, nosso mestre, o senhor Muniz Sobrei, e eu, ocupamos todas as posições, em que era possível fazer, aparecer uma escola, com as características, teóricas, humanísticas, e tal, da ECO, e eu tinha condição, de escrever pequenos livrinhos, escrevi um chamado, Eu, Indivíduo, em que, defendo, a primazia, da, intuição, sobre a razão, sobre a intelecção, intuir, é ir dentro, e quando se está dentro, sabe-se antes de conhecer, e depois se conhece, o que já se sabe, então, o comissário Adamsberg, é assim, só que, realmente, ele, 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 ele bota o pessoal da polícia, mas a polícia não é universidade, graças a Deus, ele bota o pessoal da polícia, desesperado, que não, ele tem uma ideia, ah, quando eu, deitei em cima do dolmen, não, um dolmen antigo, e tal, eu tive uma ideia, qual foi, não sei, eu preciso voltar para lá, para ver se ela, vem de novo, ela não vem, mas, acontece uma outra coisa, e a coisa é, alguém disse, terça-feira, o que que terça-feira tem a ver com, não sei, não sei, bom, então, é, eu andei, esse tempo todo, procurando a verdade, não encontrando, evidentemente, que é o que garante que eu, continue sendo professor, no dia que eu começar a repetir, já, deixou de valer a pena, e é exatamente, esse, o, o inguiço, que deu origem a esse curso aqui, por isso que eu preciso, explicar essas coisas, porque aqui, é, vai ter uma mudança, importante, no meu, no meu modo de ser professor, de olhar para o, para o pensamento, é que esse negócio, da pós-verdade, eu ia dizer, põe em dúvida, mas, para quem afirma, né, da pós-verdade, não há dúvida, nós estamos, pós a verdade, não se está discutindo, como os, chamados pós-modernos, lá, Baudrillard, Pierre Lévy, Michel Cé, Liotar, Bruno Latour, no século passado, nas décadas de 80, 90, do século passado, puseram serissimamente, em dúvida, que houvesse, um real, consistente, não é que não havia real, não havia, mas não era tão interessante assim, mais interessante, eram os virtuais, era o virtual, verdade, bom, aí não, mas o aí não, era uma tese, ainda se estava no ambiente, de, discutir, se verdade, sim ou não, era preciso afirmar, que não, mas afirmar, de dentro de um discurso, onde se dizia isso, os, da pós-verdade, não fazem mais isso, eles estão, pós, qualquer possibilidade, de discutir, qualquer coisa, sobre verdade, sobre verdade, sobre real, os fatos objetivos, valem menos do que, as convicções e opiniões, que a gente toma para si, portanto, consome, para se fortalecer, não, para encontrar a verdade, ou qualquer coisa assim, isso, está fora da cena, então, como é que se persiste, e por que raios se persistirá, em, continuar procurando, real e verdade, suas conexões, sabendo, que quando se diz real, agora, está se dizendo, uma coisa, possivelmente, inteiramente, distinta, talvez até a oposta, não sei, aquilo que os pré-socráticos, lá do século VI, antes de Cristo, diziam, não definindo o que é real, porque isso ainda não era um problema para eles, eles estavam pensando ser, ser, quer dizer, que todas as coisas são, não tem nada que não seja, que sentido tem isso? O fluxo, disse Heráclito, a permanência e estabilidade, disse Parmênix, bom, e, depois, foi silenciado, Aristóteles, no século IV, disse, esses camaradas não são filósofos, por esse motivo, e eles ficaram, mudos, até o século XIX, já aconteceu lá uma coisa, e eles voltaram, não a falar, porque o grego deles, já não era nem o grego de Platão, tinha que se aprender a ouvir de novo, o que um pré-socrático, poderia estar querendo dizer, e que, não foi a interpretação, de Platão que nos deu, trabalho sério, vou voltar a isso daqui a pouquinho. Então, falar de real, hoje, seria, sem dúvida, uma enorme transformação, do que se concebe, como real, aliás, conceber, já é um ato, que os da pós-verdade, vamos dizer, isso é uma bobagem, convicções e opiniões, não são concepções, concepções se fazem com conceitos, conceitos são universais, da linguagem ou do pensamento, e, isso tudo acabou. Então, conceber, vou insistir na palavra, o que é real, o que é mesmo, hoje, poderia ser, e mesmo, obrigatoriamente, uma compreensão, que, por exemplo, a pandemia nos trouxe, devia ter trazido, de que, quando nós dizemos mundo, hoje, a referência não é mais, a cultura que nós criamos, para nós humanos, para nos afastarmos, da natureza selvagem, perigosa, porque é múltipla, caótica, natureza sim, mas como conceito, como física, como saber, ciência, aí a natureza entra, como objeto, como natureza mesmo, a qual nós pertencemos, Aristóteles nos definiu, como um animal racional, nós esquecemos rapidamente, o animal, e ficamos só com a razão, o ser racional, então, hoje, nesse momento, nessa era geológica, chamada antropoceno, em que todo ato nosso, humano, produz um efeito geológico, um efeito, sobre o planeta, mais ou menos imediato, compreender o real, poderia ser, encontrar uma via de diálogo, com o planeta, o planeta, não fala a nossa língua, mas nós somos capazes, de interpretar os seus sinais, foi isso que nós aprendemos, há mais do que o tempo, da filosofia, há mais do que 26 séculos, porque, a cultura judaica, praticava isso, era uma cultura, de interpretação de sinais, elas se encontraram, lá pelo século I, e fizeram a cultura, que é a nossa, greco, judaico, cristã, etc., nós dizemos até hoje isso, perdeu um bocado de sentido, mas continuamos dizendo, dialogar com o planeta, e dialogar em termos, das nossas vidas comuns, porque, quando a natureza, chegou tão perto de nós, quando nós não conseguimos, mais mantê-la longe, perdemos essa, mantivemos durante, 24 séculos, foi um bocado, mas perdemos agora, porque o morcego chegou, quando o morcego nos beijou, e nós começamos a morrer disso, ele não, houve uma zoonose aí, nós passamos a morrer disso, a natureza chegou, nas nossas casas, nas nossas ruas, o planeta reagiu, a nossa agressão, é a época do antropoceno, reagiu a nossa agressão, estarmos no ambiente natural, que é o meio nosso, e esse é o sentido de meio ambiente, é que nós estamos no meio desse ambiente, da natureza, não estamos mais fora, protegidos pelas muralhas da cultura, da nossa cidade, cultura, que nós criamos para nós, os humanos, para nos opormos aos animais, às plantas, e às pedras, pensar, o que é real, poderia ser, esse trabalho, político, ético, ecológico, de, ouvir o planeta, interpretando os sinais, que ele nos dá, e reagindo, segundo a nossa, escuta, de modo que ele, também, pudesse nos entender, e, de repente, se reduzisse o degelo das calotas porrais, por exemplo, então, pensar o real, hoje, não é aquele negócio do ser, dos absolutos, dos universais, pensar a verdade do real, não é mais pensar, segundo teorias e sistemas, fechados, os sistemas fechados, segundo os quais a filosofia, funcionou durante o seu tempo todo, foram criados, para deixar, tudo que é, casual, regido pelo acaso, caótico, arriscado, perigoso, fora, não deixar entrar, um sistema filosófico, não pode deixar entrar, nada do que foi excluído, ele não tem, é vírgula zero zero, não tem, não tem resto, não é fracionário, os sistemas acabaram lá, pelo século XIX, vai passar por isso, certamente, e, acabaram, sobretudo, com esse aqui, que ele está sem capa, esse livro já deve ter uns 50 anos, e foi um bocado manuseado, mas esse aqui é, é o, é o Zaratustra do Nietzsche, foi ele, finalmente, que disse, olha, tudo isso acabou, não há mais filosofia, e, e várias outras coisas, a gente vai ver por aqui, e no século XX, nós nos debatemos um pouco com isso, um pouco não, muito, com esse fim da filosofia, fim das certezas, esses fins todos, que depois, no fim do século, os pós-modernos anunciaram, a morte disso, fim do sujeito, a crise da representação, fim da verdade, do fundamento, uma menosvalia do real, em benefício do virtual, dos virtuais, enfim, então, sim, tratar de real, hoje, não é se, não é, não seria mais, nos inserirmos, numa escola, então, por exemplo, sermos, quem sabe, tomistas, neo-tomistas, pensamento de Santo Tomás, já sendo um neo-aristotelismo, uma volta a Aristóteles, pela via medieval, em que os valores cristãos, portanto, a transcendência, que não está em Aristóteles, entra em cena, por quê? Porque Aristóteles nos ensinou, que há um real mesmo, e que a verdade segue o real, e que esse é o trabalho do pensamento, esse é o trabalho da vida, esse não é só um trabalho filosófico, é um trabalho ético, se faz para conhecer a verdade, por um lado, e para ser feliz, por outro, não ser feliz fora desse trabalho, então, pronto, quem sabe, aí nos filiamos a Aristóteles, via um neo-neo, alguma coisa, não é, não é, não dá, porque nós temos agora o planeta, e o planeta é nosso, ambiente, é antagonista, a recíproca, quanto ao antagonismo, sendo verdadeira, mas não quanto ao ambiente, nós dependemos dele, para estarmos num lugar, e estar num lugar, é a experiência ética, é o ethos, antes de ser a ciência dos valores, e tal, a palavra ethos, exprime a experiência, é de uma ordem de experiência, a experiência de pertencer ao mundo, de estar entre todas as outras coisas, que nós humanos não somos, esse é o ethos de uma época, que é uma época por causa desse ethos, por causa dessa experiência, que a singulariza, o que a pós-verdade está nos dizendo, é que nós não temos mais, nada que fazer, com a experiência ética, da habitação, no planeta, acabou, e consequentemente, a verdade disso, dessa habitação, os regimes de verdade, que nos permitissem, uma conexão, com o planeta, eu estou pré-definindo, que real seria então, o planeta, e a nossa relação com ele, não sei, estava nesse caminho, por aí, passando, a verdade se definiria então, como isto, possivelmente, não mais, como um discurso, que ela foi, muito longamente, desde Sócrates, Platão, século V, IV, antes de Cristo, a verdade se sustenta, nos discursos, é o que nós dizemos, que precisa concordar, com o lá fora, não tem mais lá fora, nós estamos dentro, sofremos dentro, e nos alegramos dentro, do mundo, do planeta, da natureza, animais racionais, que nós, afinal, animais, quem veio nos matar, foi um animal, e veio nos matar, porque nós somos animais, os girassóis, não tiveram, covid, era preciso ser um animal, para ter covid, nós, de repente, redescobrimos, ferida narcísica dura, redescobrimos, a nossa animalidade, nas iminências da morte, coisa desagradável, então, eu vinha, depois de uma, vida já longa, passei de meio século, aqui dentro, como professor, e de três quartos de século, na minha vida, existencial, nessa vida já longa, eu vinha trabalhando, essa questão, o real, a verdade, o real, a verdade, dessa maneira, daquela, passei pela epistemologia, teoria do conhecimento, a história, a história da verdade, enfim, fiz um bocado, de travessuras, durante, durante esse tempo todo, nos últimos, quatro cursos, o primeiro, se chamou, a tristeza da verdade, que já diz alguma coisa, o segundo, a esperança da verdade, que também diz alguma coisa, o terceiro, sobre real e verdade, na conjuntura da pós-verdade, o que Aristóteles pode nos ensinar, trouxe Aristóteles, tentei trazer Aristóteles, para ele nos dizer, afinal de contas, o que você disse, sobre o real, que é ele mesmo, o que ele é, independentemente de nós o conhecê-lo, e que nós temos que conhecê-lo, por causa da verdade e da felicidade, não deu certo, aí, o curso que terminou, que eu dei no semestre passado, terminou, há um mês e pouco, de novo, o real é verdade, na conjuntura da pós-verdade, a ponta da cosmologia, a ponta de Aristóteles, no meio, a nossa convulsão, era o título, do filme, e o que eu estava tentando fazer ali, o que eu supus, que quem sabe, desse conta de alguma coisa, diferente, desse, desse, pesadelo desafiador, excitante e perigoso, da pós-verdade, das bolhas, das polarizações, etc., em que nós vivemos, era que, a cosmologia, tinha, uma coisa importantíssima, a nos ensinar, em termos de real, é que há um real, real mesmo, que é o universo, quando, quando o, 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 James Webb, fotografa, o fundo do universo, são aquelas fotografias maravilhosas, fotografia e técnica, aquelas cores, são convenções, não é? Mas, bom, a fotografia, que está sendo feita agora, no nosso presente, nos mostra o universo, que já passou, o que o James Webb fotografa, é o passado do universo, que se mostra, segundo, a expansão, a velocidade de expansão, da informação, que é, a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, não se conhece, uma, constante, invariante, em termos de velocidade, diferente da velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, então, um quasar, que morreu, há, 100 bilhões de anos, atrás, essa morte, está sendo registrada hoje, pelo James Webb, porque, levou, 300 mil quilômetros por segundo, vezes, os anos luz necessários, para atravessar, esses, 100 bilhões de anos, anos, calendários, não é? E nós, hoje, estamos vendo, veremos por um tempo, não é? então, essa fotografia, é a de uma realidade, verdadeira em si mesma, o passado do universo, aconteceu, quando nós nem estávamos lá, para observar, estamos observando hoje, essa observação, deforma, sem dúvida, ela é técnica, ela exige uma série de cuidados, ela, produz erros, todas as técnicas, produz seus, suas catástrofes, mas o que o James, o é, fotografa, aconteceu, e aconteceu verdadeiramente, e verdadeiramente, foi real, deslocar o real para o passado, não é um problema grave, o que a cosmologia nos mostra, é que há real, por que que há real? Porque houve, e nós somos capazes de registrar, esse ter havido, com dificuldades técnicas, com imperfeições, mas nós registramos, então, eu pedia aos cosmólogos que viessem, pedia a Aristóteles que viessem, as duas pontas, e no meio a nossa convulsão, porque, nós estamos naquele momento, em que nos dizem, que não há mais verdade, não há mais real, real mesmo, real mesmo, quer dizer, real mesmo, mesmo aqui tem, é o nome de uma melancolia, real mesmo, a gente quer isso de volta, bom, mas não pode ser de maneira, regressiva, reacionária, tem que ser para frente, então, foi para isso que eu chamei, a cosmologia, Aristóteles, não estava dando muito certo, porque imaginem, como é que eu vou fazer mediações, entre, algo que aconteceu, no passado, e não precisa ser um passado muito remoto, mas é que já aconteceu, já está completo, no seu acontecer, real e verdadeiro, o número absurdo de mediações que eu tenho que fazer, teria que fazer, para chegar nesse nosso momento aqui, nessa hora em que nós estamos reunidos aqui, tentando pensar essas coisas todas, que não são abstrações tolas, tem a ver com as nossas vidas, com as nossas vidas comuns, com as pessoas que nós somos, com o que nós somos capazes de fazer conosco, e com as outras pessoas, porque os algoritmos nos dizem quem nós somos, se nós aceitamos isso, fazemos certas coisas, os algoritmos são diferentes para cada um de nós, por causa das buscas diferentes que nós fizemos, então, nós não somos as mesmas pessoas, mas não pela essência de pessoa, pela nossa história e tal, mas pelo que o algoritmo determina, então, é um momento, é difícil, vamos dizer assim, é um momento difícil, que volume absurdo, inumerável, de mediações entre o global e o do universo, tudo o que há, e esse local aqui, a sala 140 da época, no dia 16 de agosto de 2023, eu preciso fazer, para que, ter havido a morte de um pulsar, há 100 milhões de anos atrás, tenha um sentido para nós, que nos ensine o que é real, real, verdadeiro em si mesmo, isso seria uma coisa maravilhosa, mas não há como fazer essas, essas mediações, de tornar isso eficaz, nosso momento é o que é eficaz, tornar isso eficaz, é uma ideia, a meu ver, irretorquível, a real, porque houve, e houve verdadeiramente, mas fazemos o que com isso? Chamei Aristóteles, bom, não deu certo, e de repente, caíram no meio do curso, sem que tivessem sido, chamados, nem programados, e o curso, como vocês vão ver, o pessoal que é novo, novo aqui, vai ver, esse curso vai por espiraia, passa sempre pelo mesmo lugar, mas o mesmo lugar, já não é na mesma altura, é jazz, jazz, tem um tema melódico, que está lá na emenda, que vocês viram, o resto é jazz. Então, um acorde, dissonante, de sétima diminuta, lindíssimo, foi que, de repente, desabaram, na sala, os pré-socráticos, aqueles do século VI, do antes de Cristo, que tiveram uma, eu vou dizer intuição, para não dizer concepção, porque eles não trabalharam com conceitos, não por carência, de inteligência, ou habilidade, filosófica, mas é que trabalhar por conceitos, é uma limitação, é uma obrigação, de excluir o que não é conceptualizável, que eles, os pré-socráticos, não sofreram. Então, eles tiveram a intuição, da unidade, de tudo com tudo, na dinâmica, das suas transformações. Então, quando Heráclito disse, ninguém se banha duas vezes, nas águas do mesmo rio, não disse, mas a gente atribui a ele, tudo flui. O convergente, o divergente, consigo mesmos, concordam, tudo segundo a guerra, e a mais bela harmonia, eu adoro esse, fragmento, porque só tem antônimos aqui. Essas coisas, ditas lá, e depois não mais, retomadas, foram, a intuição, da, inteireza, de tudo o que é, de modo que não há fora. E não há fora, significa, nós não estamos fora, de tudo o que é, do mundo, do universo, do cosmos, uma palavra grega, que não queria dizer, o espaço sideral, trans, não sei o que, não, queria dizer, equilíbrio, harmonia, beleza, cosmética, a gente quer dizer daí, beleza, justeza, ajustamento, justiça, cosmos, tinha esses vários, sentidos, lá atrás, na língua grega, desapareceu, então, eles tiveram a intuição, de que, real, é tudo, e não há conhecimento, do real, a verdade, não é o conhecimento do real, porque conhecimento do real, supõe que alguém, somos nós, se ponha fora do que é real, o olhe de fora, o torne objetivo, e discurse sobre ele, diga, o que eu vejo, ver, eu digo, dizer, veredizer, a veredicção, o que eu vejo, e digo, é o que é, a verdade, é o que eu digo, sobre o real, o que eu vejo, não, porque nós, humanos, estamos no mesmo movimento, de tudo fluir, de convergir, e divergir, tudo segundo a guerra, e a mais bela harmonia, etc., no pensamento, pré-socrático, sem fresta, sem oposição, ao que é real, mas não é humano, é totalmente secundário, ser humano, não ser humano, nós estamos, na dinâmica de ser, um fragmento de Heráclito, eu disse Heráclito, três vezes, é o meu pré-socrático favorito, com certeza, ele diz, sendo o Logos, Logos, era a palavra para dizer, a unidade de tudo, a recolha, sendo o Logos, o que é comum, tudo que vale para tudo, não deixa nada fora, vão, no entanto, alguns homens, ou alguns, supondo possuírem, uma inteligência particular, particular, toda vez que eu cito, esse fragmento, eu tenho que dizer, obviamente, ele sabia que, as pessoas, têm inteligências particulares, ele, Heráclito, estava dizendo isso, num livro, que a sua inteligência particular, lhe permitiu escrever, o que ele queria dizer é, é irrelevante, a nossa inteligência particular, diante do tudo ser, a nossa inteligência particular, pertence ao ser de tudo, nós não estamos fora, olhando, avaliando, julgando, e discursando, não é aí que a verdade se dá, a verdade se dá, no acompanhamento, do mostrar-se, e esconder-se, da dinâmica de tudo, da dinâmica do real, mostrar-se, e esconder-se, uma ideia que depois desapareceu, porque esconder-se, é a falsidade, mostrar-se, é a verdade, o que eles, poderiam estar querendo dizer, porque nós não sabemos, na verdade, eles só reapareceram no século XIX, os fragmentos pré-socráticos, chamados, são um livro importantíssimo, recolhido por dois filólogos, no século XIX, são fragmentos, encontrados, não nos livros pré-socráticos, que pararam de ser, copiados, publicados, depois que Aristóteles disse, que eles não eram filósofos, encontrados em Platão, em Aristóteles, em Sexto Empírico, de Ordem de Laércio, Alexandre de Afrodísia, Santo Agostinho, são só retirados dali, não tem dois pontos, abre aspas, tal, fecha aspas, nota de pé de página, de Éfeso, vírgula, Heráclito, ponto, perifícias, sobre a natureza, como foi traduzido, página 14, não tem, mas, mas, bom, são, é o que nós temos, são os fragmentos que nós temos, então, eles não disseram isso que eu vou dizer agora, mas, a compreensão a que muitos se dedicaram, Nietzsche foi o primeiro a recolher os fragmentos pré-socráticos, em curso, foi o primeiro curso da história, sobre o pensamento pré-socrático, a classificação das escolas que ele, Nietzsche, viu, segundo as quais ele categorizou os pensadores pré-socráticos, mas, talvez, a gente pudesse entender, nós estamos ainda tudo, Heidegger, no século XX, dedicou a vida a tentar entender o que é que diz um pré-socrático, mas, poderíamos, talvez, entender assim, quando eles dizem que, verdade é, também não dizem isso, mas, é o que decorre do que eles dizem, verdade é o simultâneo, mostrar-se e esconder-se de tudo o que é, e nós juntos, talvez, se a gente pensar na relação entre dia e noite, nós possamos entender melhor isso, suponham que só houvesse noite, o que que decorreria daí? Bom, imediatamente a gente responde, não haveria dia, verdade, mas também não haveria noite, se só houvesse noite, não haveria diferença de dia e noite, portanto, nem haveria dia, nem haveria noite, então, qual é a relação entre dia e noite? é que o dia está contido na noite e vai aparecendo à medida em que a noite vai desaparecendo, há um momento em que eles se tocam a noite e o dia, que é a aurora, há um momento em que de novo se tocam o dia e a noite, é o crepúsculo, esse é o momento em que a verdade fulgura e logo desaparece, se esconde, mostrar e esconder, estão aí, na aurora e no crepúsculo, acho que essa é uma metáfora bonita, não sei se é eficaz, mas dane-se, é uma metáfora bonita, e acho que diz, o que é que significa, a relação entre real e verdade, num pensamento que não faz a distinção entre um e outro, então, acho que foi por isso, que os pré-socráticos desabaram no curso, no semestre passado, eles não tinham sido chamados e de repente apareceram, porque eu estava falando do antropoceno, do meio ambiente, da nossa relação com a natureza, que deixou de ser a de exclusão, enquanto nós dominamos os sistemas, dos grandes sistemas de pensamento filosófico, nós a excluímos, só deixamos entrar como jardim zoológico, o jardim botânico, excluímos, excluímos no modo da ciência, a ciência física, não conhece a natureza, conhece as leis, que regem a natureza, a maçã que caiu na cabeça de Newton, não é objeto da física, a força que a fez cair é, e a força que a fez cair é invariante, é universal, vale da Patagônia e uma Mongólia exterior, quando nós perdemos essa capacidade, quando talvez, Hegel tenha formulado o último grande sistema, portanto, o último regime de exclusão de tudo que não é humano, que Nietzsche denunciou e bateu. Durante o século XX, nós talvez tenhamos sofrido de uma saudade de sistemas, ficamos nos relativismos do século XX, nos perspectivismos, fomos buscar muitas dessas coisas em Nietzsche, nem sempre tratamos bem Nietzsche, e as coisas que tiramos dele, nem sempre foram muito Nietzscheanas. Bom, mas, um dia, vamos botar aqui é com Nietzsche, vamos botar aqui é com Nietzsche, vamos botar até, foi no dia 6 de janeiro de 1889, quando Nietzsche teve a sua crise, e entrou, segundo os psiquiatras determinados, na loucura, viveu 11 anos, na loucura, morreu em 1900, e agarrado a um cavalo que estava apanhando, em Turim, estava apanhando, as chicotadas, e sangrava, ele foi lá e se abraçou ao cavalo, para defendê-lo, uma hora qualquer vai reaparecer, essa história que é bonita, e perdeu o sentido, e com os sentidos a razão, perdeu a razão. Vamos dizer, poeticamente, que esse foi o momento em que natureza e cultura deixaram de se opor, que ali, entre o cavalo, o chicote e o desmaio, a natureza bateu na cultura, na razão, e a desrazão de Nietzsche tenha sido o efeito dessa batida, como a morte foi o efeito da batida do morcego na nossa janela. não conseguimos mais excluir a natureza, segundo os nossos poderosos instrumentos de exclusão, que foram os sistemas filosóficos, depois científicos, e outros morais, jurídicos, se vocês forem olhar o código civil, o código de processo civil, a relação com as coisas é mais importante do que a relação com a vida, porque as coisas são lá fora, e, enfim, estão ali simbolizando a natureza que nós precisamos dominar. Todos os regimes de propriedade, posse, uso, uso fruto, etc., tem uma importância tremenda no direito. Também é, portanto, uma máquina de guerra, como talvez Deleuze dissesse, e Guattari, contra a natureza. Falhou. Num determinado momento, ao longo do século XX, isso falhou. Nós estamos hoje dentro, e um dentro que se revelou catastrófico, porque nós não estávamos preparados para ele. E estamos matando o planeta. E morrendo, tem uma nova cepa aí vindo, hein? C ponto, meia, alguma coisa, ainda não tem nome, que parece que é terrivelmente contagiosa, talvez a gente volte a usar máscaras. Na Inglaterra, já estão começando a fazer esse aviso, só apareceu na Dinamarca, aí em Israel, até agora, mas pode estar vindo aí. Vamos nos preparar. nós ficamos como que em carne viva, totalmente expostos, quando a proteção, os muros da cidade, vamos tomar a cidade como metáfora da cultura, o nosso lugar. Aliás, o patrono das cidades é Caim, aquele que matou Abel, que era um sujeito ligado à natureza, ao agricultor. Quando os muros da cidade ruíram, nós ficamos, dentro da natureza, em carne viva, extremamente fragilizados, enfraquecidos, e por isso é que fomos, por isso, posso dizer assim, e fomos para as tecnologias de dominação do planeta. Isso é que representou a globalização. A globalização, como nós a fizemos, a dominação planetária da força da técnica. Heidegger viu isso. Olha, Heidegger morreu em 76, muito antes da Revolução 2.0, internet, rede, qualquer coisa. Ele viu isso. Um dia nós vamos acordar e a técnica ter-se-á planetarizado. É o que aconteceu, é o que veio a acontecer. Então, nós agredimos o planeta quando lhe impusemos o domínio tecnológico sobre espaço, tempo e todo o resto. E o submetemos a estar à nossa disposição. O exploramos para que estivesse à nossa disposição. Ele reagiu. Esse é o ponto que nós estamos. Então, por causa disso, eu estava falando dessas coisas, e isso ribou tão bem com o pensamento pré-socrático. Esse estar dentro, não fora. Esse fazer parte, essa dinâmica de manifestar e esconder. O planeta está dizendo, nós é que não estamos ouvindo. Nós estamos viciados pelos sistemas. Precisamos deixar correr um pouco a língua. aprender uma língua que nós não sabemos, mas os sinais nós estamos vendo. De novo, o velho e bom Heráctito, o Deus de quem é o oráculo em Delfos, esse Deus é Apolo, Apolo é o Deus da sabedoria. O Deus de quem é o oráculo em Delfos, não afirma nem nega, mas dá sinais. Afirmar e negar foi o que nós fizemos a vida inteira, com os nossos discursos, os nossos sistemas. O planeta dá sinais, nós temos que aprender a ouvir. Enquanto eu estava dizendo isso, desabaram os pré-socráticos na sala. Foi uma comoção, quem estava aqui, Ana, estava. Foi uma emoção. E aí, eu resolvi fazer um jogo, um jogo de xadrez arbitrário, porque tinha poucas peças, então não tinha bispos, por exemplo, nem cavalos, de modo que as torres faziam papel de bispo. Uma, vamos ver se eu represento aqui, se isso cabe. Cabe aqui. Esse traço ainda aparece? Não, né? Não está mais embaixo. Esse aparece. é um tabuleiro em que tinha. Deixa eu ver se vocês estão vendo isso. Não estão, né? Ah, porque vocês não veem o quadro. então eu vou dizer, não vou desenhar. Mas vou desenhar para vocês e digo para vocês aqui presentes e digo para vocês aqui presentes. Então, era um tabuleiro de xadrez, supostamente, em que jogava-se um jogo de xadrez entre duas equipes. a equipe distópica, cuja rainha, uma rainha, ela pode ver lá. E uma equipe utópica, cujo rei era o expressocrático. Torre da rainha pós-verdade, os pós-modernos e a epistemologia. Desculpa, Fabíola, mas a epistemologia entrou aqui porque a filosofia acabou se tornando epistemologia, teoria da ciência, teoria do conhecimento, quando ela deixou de poder pensar os abstratos, os universais, etc. Na nossa época, o século, na verdade, o século XVII para cá. Se eu ainda tiver condições, eu falo sobre isso. E como ponta de lança, se isso fosse um jogo de futebol, estaria aqui, a Física Quântica. Também isso teve longas explicações porque a Física Quântica. Se alguém tiver interesse, o curso está no meu canal do YouTube, no quadro negro, porque foi outra sala de aula, fica mais bonito. Aqui, os pré-socráticos tinham como torres, então, a poética, e por que eu introduzi aqui a poética, que é a anti-eficácia, é a criação, é o fazer aparecer do que não estava presente, uma presença. Faz sentido. E aqui Aristóteles, outra torre. As torres têm movimento vertical e horizontal do cabuleiro inteiro até encontrarem uma barreira, mas também tiveram a função, o movimento de bispo, porque nós não tínhamos bispo, que é diagonal. E aqui, ponta de lança, a cosmologia. esse é o meu pessoal, né? A poética entrou agora. Esses outros aqui, eu já tinha trabalhado. Bom, e infelizmente, no final, a epistemologia tinha sido derrubada, a poética também, a cosmologia foi derrubada pela pós-verdade, que botou os pré-socráticos em cheque mate. Isso foram umas 20 jogadas, foram três aulas, né? Foi lúdico e dramático, porque no final nós perdemos. nós perdemos. Digo nós, porque eu perdi, sem dúvida, e a turma, acho que estava ali todo mundo torcendo. A minha aluna de mestrado, que não está aqui, Luísa Tocha, que joga xadrez, ao contrário de mim, que sabe, ela, um dia ela disse, olha, não tem torcida em jogo de xadrez, mas nós estamos todos torcendo aqui. Então, o que é que decorre daí? Decorriam certas coisas, mas sobretudo, decorria que a gente não podia ignorar que a rainha tem movimentos que o rei não tem. E o rei, os pós-modernos, que tinham acabado de chegar aqui, tinham movimentos reduzidos, não sabemos ainda o que fazer com eles. Agora, a rainha, a pós-verdade, que é altamente destruidora, tem movimentos que podem ser de casa em casa, mas podem ser também diagonais, como os das torres. E foi assim que a rainha comeu a cosmologia, coitada, que estava nos fazendo tão bom serviço, e pôs em checkmate os pós-modernos, que a gente tinha trazido para ver se passava. Nos quatro últimos cursos, tanto a tristeza da verdade, a esperança da verdade, o primeiro, real e verdade, no contexto da pós-verdade, e o segundo, esse do jogo de xadrez, os pós-modernos foram convocados nos três primeiros, no último, não, eles apareceram, o que eu considerei, assim, um excelente sinal, auspicioso, mas sofreram um checkmate. E aí, o que se pôs para mim foi o seguinte, e esse é o sentido desse curso, não pensem que eu me esqueci, que era isso que eu tinha prometido no começo da aula, é o sentido desse curso. se eu há quatro semestres, quer dizer, há dois anos, sem contar os outros cinquenta, mas explicitamente há dois anos, vinha insistindo em trazer os pré-socráticos à mesa, em contexto de grande provação para nós, chamei de carne viva, dói, e para eles também, porque nós não sabemos o que fazer com eles, ainda estamos especulando o que eles podem ter querido dizer quando disseram as coisas que aparentemente disseram, porque, como eu já disse, os fragmentos foram tirados de outros autores, e que nós, a rigor, só temos sido capazes de entender a maneira da filosofia, portanto, platonicamente, que foi o primeiro a tentar se apropriar dos pré-socráticos, no caso, para combater seus rivais, os sofistas, do século V a.C., portanto, com um objetivo guerreiro e utilitário, e nós talvez ainda só saibamos ouvir os pré-socráticos por Platão, fazendo um grande esforço para não, e sobretudo, Heidegger, então, ao longo do século XX, fez um esforço hercúleo e poderosíssimo, foi um filósofo extraordinário, houve quem o comparasse a só Aristóteles, só teve um como rei, Aristóteles, é um pouco exagero, mais indica, e ele passou a vida inteira tentando entender os pré-socráticos em pré-socratês, e eu tentando fazer os pré-socráticos passarem, sem conseguir, isso aqui foi lúdico, mas, talvez eu tenha escolhido isso aqui para a gente se alegrar um pouco, porque na metade do curso, eu mais ou menos já tinha percebido que não ia passar de novo, e isso foi feito com maior rigor e honestidade, senão podia ter roubado e os pós-modernos ganhavam, só não aconteceria nada com o nosso tempo se eles ganhassem, nós não saberíamos o que fazer com essa vitória, ganhou a pós-verdade, esse é o mundo em que nós estamos vivendo, então, além disso, ao lado disso e por causa disso, eu me dei conta de que tinha batido no meu limite de pensabilidade, depois de 52 anos, é um pouco decepcionante, porque eu estou ficando velho, daqui a pouco eu perco também a energia de pensar, se pensar é investir naquilo que não se sabe, que não se sabe por que não se sabe, qual o motivo pelo qual não se sabe, e fazer isso emergir de modo a se tornar pensável, isso quer dizer, se pensar é por sempre de novo, um novo, e portanto não repetir, se pensar, pode ser definido de diversas maneiras, mas nesse caso é não repetir, eu tinha chego não repetir autores, não repetir escola, não se repetir, eu tinha chegado, cheguei e estou nele, num ponto em que para formular um novo curso que é uma obrigação minha, não é porque eu estou aposentado há 20 anos, então eu posso não dar aula, mas como eu adoro dar aula, é uma obrigação minha formular a cada semestre, na pós, um curso que agregue, que pense alguma coisa pequena, que seja, nova, nova em relação que eu vinha pensando, não é inventar nenhuma roda, não, mas, e eu senti e decidi que era para levar a sério que tinha chegado ao meu limite de capacidade de pensar e dizer sem repetir, o que eu faço agora? E aí eu pensei, eu tenho três mestres, Nietzsche, Foucault e Heidegger. Eu vou perguntar a eles, eu não tenho a resposta, eu vou perguntar a eles, o que é que houve? Não sei se eles vão ouvir minha pergunta, porque eu não interesso a eles, mas eu interesso a mim, e espero um pouco interessar a vocês também, por isso é que nós vamos fazer juntos isso. Vou perguntar a eles, e para ver se encontro pistas, e pista tanto é um sinal quanto um caminho, a gente anda por pistas, não é? Trilhas. Se eu encontro pistas, e se essas pistas me dão um novo, uma nova plataforma de lançamento para poder ir adiante. Portanto, ir atrás para ir adiante. E começando por Nietzsche, porque Nietzsche começou essa coisa toda. Foi Nietzsche que disse, primeiro, mas de uma maneira totalmente pensante, radical, existencial, a vida posta ali, por isso eu vou ter que fazer um pouco de referências biográficas a Nietzsche. Não é bom fazer referência biográfica quando a gente está pensando a filosofia de alguém, mas no caso de Nietzsche as coisas se confundem. Então, vou fazer. Foi Nietzsche que disse de uma maneira radical a este ponto que real é uma projeção mental que o sujeito faz. E nesse sentido não há. Essa tal coisa que a filosofia criou por duvidar do corpo, dos sentidos, do testemunho dos sentidos, dos instintos. E nisso fez muito mal. A razão fez muito mal à filosofia. A filosofia não acredita na história. Não acreditou na história. E por isso errou. Porque tudo muda permanentemente. A história tem que ser levada em consideração. Enfim, uma série de coisas que o fizeram condenar a totalidade da história da filosofia. Filosofia, moral e religião foram os três grandes inimigos de Nietzsche quando num livro que ele escreveu em 1888, foi um ano miraculoso, escreveu cinco livros em 1988 e depois enlouqueceu em 89. Um deles chama-se O Crepúsculo dos Ídolos e o subtítulo é Como Filosofar a Golpes de Martelo. Então, esses ídolos, essas coisas que nós veneramos, mas que são ocas, ele se propôs a destruir. Isso era filosofia, moral e religião. Então, ele foi o primeiro a dizer, olha, esse negócio de real é uma projeção interna de sujeito. Que, aliás, sujeito também não é o que se diz por aí. Porque quando se pensa em sujeito, pensa-se em alma, interioridade, subjetividade. E a alma, prestem atenção, isso está na genealogia da moral, é uma fina capa de ressentimento. Ressentimento e culpa, isso é o que faz o sujeito. Isso também tem que ser criticado. Então, sujeito, a verdade. Lá no começo, ele louvava a verdade. Aqui, no Zaratustra, ele vai louvar um pouco. No livro autobiográfico que ele escreveu, nesse ano de 88, Exe Homo, eis o homem, a frase que Pilatos diz quando apresentou Cristo, quem vocês querem, Cristo ou Barrabás, me deu no que deu, Exe Homo, era a apresentação que ele fez de si mesmo. E os títulos, os capítulos eram Por que sou uma fatalidade? Por que escrevo tão bons livros? Por que sou dinamite? E depois, ele vai percorrendo a sua obra toda. E quando ele fala do Zaratustra, ele fala da verdade, positivamente. Depois, ele vai dizer eu preciso da arte, que foi a arte trágica, dos gregos. Eu preciso da arte para não morrer da verdade. No século XIX, a verdade era ciência positiva, que descreve quantidades e, portanto, já não pensa. Eu preciso da arte para não morrer da verdade. A verdade é o maior ódio que há. A verdade é um ódio à vida. Vamos passar por aí, devagar. Então, ele começou isso. Só que ele tinha causa. Ele estava pensando em como o homem que se tornou demasiadamente humano, um camelo que carrega nas suas corcovas todo o peso dos valores chamados, entre aspas, por ele, ironicamente, valores superiores, que são o belo, o bom, o justo e o verdadeiro. valores que nós valorizamos tanto. Esses são valores que foram criados por Sócrates e, de fato, um diálogo de Platão em que Sócrates nos propõe, o Borges, foram criados para submeter a vida, para pôr rédeas na vida, para fazer com que ela perdesse sua potência, sua vontade de mais, vontade de potência e fosse lá para o fundo do poço do último homem, o homem que deseja morrer, vontade de nada, nada de vontade. O trabalho de Nietzsche de destruição, pensar com o martelo, implicava em aumentar a potência da vida. Ele tinha a causa, a causa era a vida, era a vida, não era a verdade, os absolutos, o sistema, era a vida. Tinha a causa, não era como os pós-modernos do século, final do século XX, que não tinham mais causa, eles apenas declararam, eles eram declaratórios, as coisas se passaram assim, tem mais verdade, tem mais real, não Nietzsche, mas ele começou isso. Então, eu vou perguntar a ele, e vou perguntar a ele, no livro que ele mesmo, no Exe Homo, diz, é o meu livro mais importante, que está a milhares de quilômetros acima de qualquer outro livro jamais escrito, que é o Zaratustro, assim falou Zaratustro. É um livro profético, é um livro que tem uma escrita religiosa. Zaratustro é o nome alemão do Zoroastro, que foi um inventor de deuses, deus bom, deus mal, etc, persa, depois grecisado, mas originalmente persa, não foi uma escolha inocente, ele estava anunciando alguma coisa, como uma espécie de São João Batista, do super-homem e do eterno retorno, vamos também compreender isso mais adiante. Então, sim, o Zaratustro, fazendo o que? Não estudando como quem pega um texto, o objetiva, o resume, o ficha e o comenta. isso, eu já não tenho mais o que fazer com isso. Mas, ler como quem tem diante de si palavras que pensam, que são como palavras, emocionante, porque elas têm história, elas são velhas, elas um dia foram inventadas para dizer alguma coisa e depois entraram no circuito da comunicação e nós ficamos achando que sabemos o que elas querem dizer porque sabemos seus sinônimos e antônimos. E elas têm função, elas comunicam. Então, tentar ouvir as palavras desse texto especial que nos permite, talvez, esse movimento, tentar ouvir as palavras de Zaratustro porque cada fragmento termina assim falou Zaratustro. Tem a tradução falava também, ela é possível, mas eu muitos tradutores prefiro essa. Assim falou Zaratustro, está completo ali, ele disse aquilo que ele veio para dizer naquelas circunstâncias daquelas pessoas. Em outro momento seriam outros. Assim falou Zaratustro. Entender o falar de Zaratustro e ver se ele me diz alguma coisa que eu possa dizer a vocês e vocês a mim. Por isso nós vamos ler juntos. Mandei para vocês, a Ana mandou. Qualquer coisa que vocês queiram resolver, anacarla de lemos arroba gmail.com Ela resolve tudo. Então, a tradução do Paulo Sérgio de Souza, que é melhor. Quem puder ler em alemão, melhor ainda. A tradução francesa é excelente. Foi posta a supervisão de Deleuze. Tem um interfacezinho acrescentado por Deleuze de Foucault. Não preciso dizer mais nada para garantir que a procedência garante a qualidade. Nós vamos estar aqui lendo, lendo, justa linearmente e interrompendo. Lendo e interrompendo. Tentando entender. Fazendo variantes. O jazz. E para ver o que acontece. Esse é um curso que eu não sei a que se destina se não a me ajudar a voltar a saber pensar. E aí eu espero que a companhia de vocês, a nossa companhia, o que nós vamos fazer em comum com as nossas vidas comuns nesse momento em que parecemos e que comparecemos a esse lugar comum que é o nosso. E eu vou colocar esse trabalho desse semestre e dos próximos. eu não sei se a gente não vai ver o Zaratustra inteiro. Olha aqui o tamanho desse. O Zaratustra inteiro nesse semestre. Nem eu acho que a gente tenha que ver o Zaratustra inteiro. Podemos passar a outro Nietzsche ou avançar para Foucault, se é que se avançar, ou ir para Heidegger. A ver. Mas este curso eu queria colocar sobre a proteção de um trecho maravilhoso, a meu ver. de uma carta que Nietzsche escreveu ao seu amigo da vida inteira, Edwin Rode, R-O-H-D-E. Edwin Rode, em 23 de maio de 1887. 1887 é um ano e meio antes de ele declarar que acabou sua obra filosófica. Quando ele acabou o anticristo, em 28 de setembro de 1888, ele escreveu a Rode dizendo, acabou minha obra filosófica, vou fazer agora outras coisas. E outras coisas era restaurar o Império Romano, ele convocou o Papa para uma reunião, um monte de coisa assim. Estou rindo com todo respeito. Mas não deixa de ser engraçado. Acabou minha obra filosófica. Menos de um ano e meio antes e menos de dois anos antes do advento dessa experiência e acontecimento, podem botar com a maiúscula, da loucura na vida de Nietzsche, que para alguns faz parte da sua obra. Ele escreveu pensando nas equivalências entre ele e Jacob Bucher, que foi um grande historiador da cultura alemão e um francês témio, eu acho, Hipólito Témio, como niilistas. Eu vou ver essa coisa do niilismo com vocês. Ele disse assim, nós somos de fato fundamentalmente interdependentes como três niilistas radicais de raiz. Mas, no entanto, eu próprio, como você talvez perceba, sinta, sinta, ainda não tenha desesperado de encontrar a saída, o buraco através do qual se chegue ao algo. Ele botou algo entre aspas. E não é chegar a algo, a algum lugar. Se chegue ao etwas, entre aspas, alguma coisa, algo. Então, eu não perdi, agora estou falando eu, eu não perdi a esperança de encontrar a saída e o buraco pelo qual se possa chegar ao algo, que eu absolutamente não sei o que é. Nem se há. Caiu aqui. Mas também acabei. Quero colocar, então, esse curso sob a égide desse fragmento da carta de 23 de maio de 1887. Eu também ainda não perdi a esperança, ainda, o verbo que ele escolheu foi desesperar. Eu ainda, quer dizer a mesma coisa, mas não é, as palavras fazem sentido, né? Eu ainda não desesperei de encontrar a saída e o buraco não é a passagem, ele usou a palavra lor, buraco. E o buraco onde a gente pode ficar preso, que seja capaz de nos levar ao algo. Isso me lembra muito a frase que Heidegger nos deixou, Heidegger que deveu bastante a Nietzsche, ele deu uma entrevista ao semanário alemão de Aspiga, o Espelho, e disse que só podia ser publicado depois da morte dele. E, assim que ele morreu, todo mundo filosófico, Heideggeriano ou não Heideggeriano, o Espelho naturalmente publicou, e todo mundo foi lá dissecar a entrevista. E, tudo que se encontrava, pelo menos tudo que eu encontrei, mas, muita gente, eu vi de muita gente, claro, não vi os depoimentos de todo mundo que foi lá. Eram coisas que mais ou menos a gente sabia, por que que ele foi nazista? Caramba, ele foi. Como é que foi o caminho dele pela fenomenologia, por que que ele nunca abandonou a fenomenologia quando a filosofia do século XX saiu dela? E isso, e aquilo, e aquilo outro. é como se fosse assim, uma nuvem de texas, e iluminados, várias cores, pronto, e, à medida que a gente ia vendo e reconhecendo, aquela palavra se apagava. Sobrou uma frase, para mim, sobrou uma frase, só um Deus poderá salvar-nos. Heidegger tinha passado a vida dele toda dizendo que, sendo Deus um ente, algo que é alguma coisa, é o Criador, ele era menor que ser, porque ser é a totalidade. E, de repente, essa frase, talvez essa seria a frase que ele não quereria que ouvissem antes de ele morrer, porque ele não tinha explicação para ela, ou ele teria que deixar de ser Heidegger, para explicar que só um Deus poderá salvar-nos. E aí, o chegar ao algo e só um Deus poderá salvar-nos, soam no meu ouvido como um acorde, mesmo que dissonante, soam no meu ouvido como um acorde. Ponho, então, sob a proteção desses dois dizeres, mas sobretudo da carta de Nietzsche, esse curso. E espero de vocês companhia, alegria, pensamento e condescendência, porque eu estou perdido. e eu vim me encontrar aqui, vim encontrar vocês para me encontrar aqui.